Boa tarde, boa tarde a todos os participantes da Campus Party. Meu nome é Ruberley e sou professor do IFG e nós vamos apresentar aqui uma etapa desenvolvida do projeto La Passione, que aconteceu em Goiânia. Está comigo nesta apresentação o Matheus Cabral, o Gabriel Novato. Matheus Cabral é aluno de Engenharia Elétrica do Campus Intubiara, Gabriel Novato de Engenharia Civil do Campus Goiânia e a Carla Ribeiro do curso de Licenciatura em Ciência Biológica de Formosa. Eu vou começar essa apresentação fazendo um resumo do que é o projeto La Passione. Então, vou fazer uma apresentação rápida aqui e depois os alunos vão apresentar os seus, cada um, os seus resultados do que a equipe desenvolveu durante o projeto. Bom, então nós vamos apresentar a etapa que o IFG desenvolveu do projeto La Passione, que teve com a temática como contribuir para uma sociedade inclusiva e sustentável. O projeto La Passione é um consórcio de três instituições de ensino, sendo cinco da Europa e nove da América Latina. Da Europa nós temos uma da Finlândia, Universidade de Tampia, Universidade de Vigo e Salamanca na Espanha e o Instituto Politec do Porto de Portugal. Na América Latina, especificamente a América do Sul, do OCPUC do Chile, o TEC e o DELAR do Uruguai e cinco institutos federais, IFSU, IFTM, IFG, IF Maranhão e o IFAM. Além de duas associações, o CONIF no Brasil e a Associação Empresarial de Portugal. Esse projeto recebeu um financiamento de quase um milhão de euros da União Europeia, que possibilitava a mobilidade estudantil, tanto da Europa para as instituições da América do Sul, como também de instituições da América do Sul, entre as instituições da América do Sul. O objetivo principal do projeto é a transferência de boas práticas desenvolvidas na Europa para as instituições da América Latina. Nesse projeto, as instituições da América Latina são responsáveis por uma das etapas de desenvolvimento dos projetos multidisciplinares. No caso aqui, especificamente, nós vamos falar do projeto desenvolvido pela etapa, desenvolvida pelo IFG, que aconteceu no primeiro semestre desse ano na cidade de Goiânia. Nessa etapa de Goiânia, nós recebemos alunos de cinco instituições parceiras, a DUOC e a PUC do Chile, Politécnico Porto de Portugal e a Universidade de Tampa da Finlândia, e também do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Cada uma das instituições enviaram dois estudantes. Além disso, nós tivemos também, recebendo também institutos, estudantes, um estudante de três institutos federais, o IFES, o IFRJ e o FIFMG. Bom, o projeto La Passione, ele tem como característica, primeiro, o inglês como língua oficial, os projetos multidisciplinares são baseados em desafios apresentados por empresas, esses projetos devem proporcionar o desenvolvimento de habilidades interpessoais, as soft skills, pelo estudante de nível superior, as equipes devem ser constituídas por estudantes de diversas áreas de conhecimento e de diferentes países, deve-se utilizar o método de aprendizagem baseado em projetos, PBL, tendo principalmente a paixão como princípio norteador. E possibilitar a interação com as empresas que apresentaram os desafios, quer dizer, durante o desenvolvimento do projeto, tem que ter essa interação. E o projeto é desenvolvido por um período de dez semanas. Para a realização da etapa Goiânia, nós entramos em contato com empresas e órgãos governamentais, e tivemos aí, como contraparte, três empresas e quatro secretarias municipais, duas de Goiânia e duas de Senador Canedo. Essas empresas e as secretarias, elas propuseram os desafios que foram apresentados para cada uma das cinco equipes. No caso aqui dessa apresentação hoje, nós vamos focar especificamente em três desafios. Um deles relacionado à geração de energia elétrica a partir de movimentos corporais, a partir do exercício das pessoas, exercício físico. Uma outra relacionada à mobilidade urbana na cidade de Senador Canedo, e também que pudesse favorecer o turismo e o lazer. E uma terceira sobre a utilização da logística reversa na utilização, no aproveitamento dos resíduos de uma empresa de laticínio. Bom, a partir daí, a partir dessa organização, o contato com as empresas, a definição dos desafios, nós dividimos os alunos, os 26 alunos, em cinco equipes, de cinco a seis estudantes, e cuja composição tivesse como base a diversidade de curso, nacionalidade, instituição e gênero. Então, aqui vocês podem ver as cinco, três das cinco equipes, e é onde a gente tem uma diversidade tanto das instituições, como também dos cursos dos estudantes que compõem essas equipes. Bom, a etapa de Goiânia teve início dia 9 de março, nós fizemos uma abertura oficial, com a presença aí dos estudantes e tutores, e também como representante das contrapartes, que as empresas e secretarias. Foi uma primeira semana bastante intensa, com dinâmicas para que os alunos e os professores se conhecessem, né? Tivemos também cursos e orientações para repassar toda a programação das dez semanas de desenvolvimento dos projetos. Tivemos também, nessa primeira semana, as reuniões com representantes das contrapartes, para que as equipes pudessem se inteirar um pouco melhor dos desafios que foram apresentados a elas. Embora o projeto tivesse a previsão de acontecer durante dez semanas de forma presencial, no início da segunda semana nós tivemos um grande problema, que foi a questão do coronavírus, né? Foi declarado aí como pandemia global, e o estado de Goiás suspendeu as aulas, e com isto, né? Resultou que no dia 17 de março nós tivemos também que suspender as atividades presenciais do desenvolvimento da etapa de Goiânia, né? E recomendar que os nossos alunos retornassem a seus lares. Mas a gente tentou uma coisa que não estava previsto no projeto, que era dar continuidade a ele de forma remota, né? Então, a partir da terceira semana, todas as interações entre os alunos dentro da equipe, os alunos com os tutores, reuniões com as contrapartes, tudo acabaram acontecendo por meio de várias plataformas, como a RNP, Discord, Google Meet, e assim por diante. Isso decorreu até o final da décima semana, né? Onde a gente realizou um evento virtual, o nosso Demon Day, contando aí com a participação de mais de uma centena de pessoas, em que os alunos puderam apresentar as propostas de soluções que eles tinham para aqueles desafios que foram apresentados para as equipes. Esse evento, ele foi, ele está disponível, né? No meu canal do YouTube, vocês podem acessá-lo, e mais informações também do projeto pode ser buscado lá no site da etapa Goiânia, ou também pelo meu e-mail institucional. Para dar continuidade a essa apresentação, nós vamos agora chamar os alunos para cada um apresentar como é que foi o desenvolvimento da sua, qual o resultado da solução para cada um do seu desafio. Inicialmente, eu vou chamar aí o aluno do Matheus Cabral, para que ele possa fazer a apresentação do seu grupo. Eu muito obrigado. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Eu faço parte do time 3, The Switchers, e o nosso desafio foi o desenvolvimento de soluções sustentáveis que melhorem a mobilidade urbana para melhoria do turismo e lazer em Senador Canedo. Bom, a cidade de Senador Canedo se encontra na região metropolitana de Goiânia. Parte dos cidadãos trabalham e desenvolvem suas atividades de lazer em relação ao capital, diminuindo o conhecimento sobre a cidade. No entanto, ela apresenta uma alta taxa de crescimento, tanto econômico como populacional, e tem um alto potencial de locais para lazer e turismo. Bom, a opinião do cidadão nos mostrou que temos que trabalhar com a visibilidade e com pontos existentes em Senador Canedo. Alguma vez na vida, você já pensou que sua cidade não chegou ao seu potencial total? Que mesmo você não a conhece inteiramente e ela é constantemente esquecida em detrimento das cidades mais próximas? Nós estamos aqui para mudar essa ideia para uma muito mais otimista, dando o crédito que essa cidade merece. E se pudéssemos acabar com essa disputa entre potencial e valor? Fornecendo os meios para que o cidadão possam romper essa barreira, tornando o potencial da cidade em valor e dando a oportunidade dela de brilhar? Mas, como iremos fazer isso? Através de dois pontos de ação. O primeiro é na internet, com informações atualizadas dos pontos e eventos da cidade, no site oficial do Senador Canedo. Aqui apresentamos o atual site. Eles contam com páginas sobre a cidade, prefeitura, secretarias, secretaria municipal de transporte, legislação e atos normativos e uma aba Fale Conosco. Mas onde está a aba relacionada Turismo e Lazer? Para responder essa questão, apresentamos nossa solução, desenvolvendo uma nova aba de Turismo e Lazer, onde teremos uma aba O que Fazer, que mostra os pontos principais da cidade, na cidade, sua descrição e localização no mapa, seguida por uma com eventos para informar o que está acontecendo na cidade, uma aba de Turismo e Aventura com informação das trilhas no entorno, o mapa com os pontos principais da cidade, nosso projeto de sinalização, uma página com hashtag da cidade conectada ao Instagram e, por fim, uma página de sugestões para o cidadão poder opinar. Para segurar a usabilidade da nossa solução, otimizamos o site para a versão mobile, para que o usuário possa acessar em qualquer dispositivo. O segundo ponto de ligação é o presencial, facilitando a visualização dos pontos turísticos, para que o cidadão ou turista possa facilmente os reconhecer, localizar e aproveitar. Foi desenvolvido um projeto de sinalização em conjunto com a SMT, onde selecionamos os seguintes pontos turísticos para promover, seguindo todos os procedimentos oficiais e legais de sinalização. Aqui temos uma visão clara sobre nossa solução. Adicionaremos um QR Code nas placas para que seja redirecionado para o website, mostrando toda a informação e sugestões sobre o local. Trabalhando com a SMT, entendemos que temos a necessidade de preparar uma abordagem gradual, definindo uma ordem de implementação da sinalização que proverá ao SMT uma melhor organização e uma abordagem mais acessível, porque existem diferentes tipos de sinalização. Bom, aumentando a visibilidade dos pontos existentes, aumentará o conhecimento do cidadão sobre eles. Isso levará uma vontade da população a ir destes locais, aumentando, portanto, a frequência de pessoas. Isso pode levar a uma sensação de segurança por estar envolto em uma maior quantidade de pessoas e ao começo de uma economia autônoma. Finalmente, mudando o mindset do cidadão sobre sua própria cidade, gerando orgulho e felicidade. Esse trabalho só é possível através de nosso time, com Araceli e João no Departamento de Criatividade e Inovação, com eu, Matheus, como gerente de projeto, com Aline e Sandro e Gabriel no Departamento de Pesquisa e através de nossos tutores Eduardo e Carol. Veja o nosso processo de participação através do link e nos contate através de nosso e-mail. Obrigado. Bom, passamos agora para o Gabriel Novato, para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma grande honra estar aqui na participando com vocês e eu vou apresentar a vocês o trabalho do meu time, intitulado Time for Ice, no projeto La Passion. Nosso time é composto por Carolina Eclesias, Gabriel Jesus, Gabriel Novato, João Paulo e João Eduardo. O nosso desafio é o uso de logística reversa dos resíduos de pós-consumo de uma indústria de laticínios. Em nossas pesquisas, concluímos que o resíduo mais comum proveniente dessas indústrias são as embalagens cartonadas. Segundo o Sempre, em 2012, apenas 29% da produção de cartonadas foi reciclada. Também, de acordo com o questionário que realizamos sobre hábitos de reciclagem dos brasileiros, 43% do total separa o seu lixo, mas apenas 20% considera as embalagens cartonadas como recicláveis. A justificativa mais apontada por quem não separa o lixo foi a ausência de coleta seletiva em seu bairro, totalizando incríveis 82,1%. Percebemos, então, que é crucial informar aos consumidores a reciclabilidade dessas embalagens. Para isso, idealizamos uma campanha de concentração com conteúdo sócio-educativo, aliado a mecanismos de divulgação tradicionais e modernos. A campanha se baseia no uso da logística reversa, partindo da conscientização das pessoas para que elas deem a destinação correta a esses resíduos. O nosso protótipo consiste em redesenhar o layout da embalagem para que o consumidor seja informado sobre a sua reciclabilidade antes mesmo da compra. Aqui temos a vista detalhada da embalagem com o QR Code, no seu canto inferior. Também temos banners e artes digitais para divulgação nas mídias, além de outdoors. Para facilitar o acesso às informações de manejo dessas embalagens, utilizamos a tecnologia QR Code. Aliás, se você apontar nesse exato momento o seu celular para a tela, você poderá conhecer o nosso website, onde há instruções para a preparação das embalagens, informações sobre o ponto de coleta mais próximo em quiz educativo. Segue um vídeo de apresentação do nosso site. Nesse vídeo, estamos apresentando a interface do nosso website. Na aba Quem Somos, trazemos o nosso objetivo do projeto e mais detalhes da equipe. Na aba Recicle, você terá as opções de conhecer a preparação das embalagens, conhecer também o ponto de coleta mais próximo de você, através de um mapa digital e também um quiz sócio-educativo, para aprender mais sobre reciclagem, pois nós sabemos que é muito importante conhecer os impactos do bicho no cotidiano e dar a ele o seu fim correto. E por fim, encontra-se na última aba, informações sobre a composição de embalagens cartonadas, por exemplo. Além do site, também elaboramos um vídeo de conscientização para ser difundido nas mídias. Então, quanto tempo leva? Para a gestação de uma vaca. Você já parou para cronometrar a realização de produtos e atividades e comparar com o tempo de decomposição pós-consumo desses produtos? Então, quanto tempo leva para decompor as embalagens cartonadas? Infelizmente, 100 anos. A validação deste vídeo foi feita por meio de questionários enviados para pessoas de diferentes nacionalidades. De acordo com os resultados, 70% delas acreditam que o vídeo pode possibilitar uma mudança nos hábitos de separação do lixo, nos consumidores de embalagem cartonada. Vocês podem nos contatar através do e-mail. Muito obrigado a todos e a todas. E por fim, eu gostaria de apresentar um vídeo em que fizemos logo em seguida. Então, vamos lá. O time 4Eyes agradece mais uma vez a sua atenção. Muito obrigado, Gabriel. Vamos passar agora para a Carla Ribeiro, para que ela possa fazer a apresentação da equipe dela. Boa tarde, pessoal. Eu sou da equipe Five Fingers e vou apresentar para vocês a nossa solução para o nosso desafio, que foi proposto pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia de Goiânia. Que é o uso de dispositivos que levam os cidadãos a praticar exercício físico e que geram energia elétrica a partir do movimento do corpo. Mas por que isso é importante? Primeiramente, é importante porque nós, brasileiros, não temos uma vida muito saudável. 53% está acima do peso. Além disso, porque a hidrelétrica representa 63,8% da energia brasileira, o que causa um enorme dano ambiental. E, finalmente, porque nós estamos gastando muito dinheiro. A iluminação pública é uma das maiores consumidores de energia no Brasil. Então, como podemos motivar as pessoas a praticar mais atividade física e aproveitar a energia que produzem? Para isso, desenvolvemos o PAN, um sistema People Application Machine, que usa interações sociais para motivar as pessoas a realizar atividades físicas através de máquinas de exercícios físicos. Agora, vamos vê-los em detalhe. Através da nossa entrevista e pesquisa, criamos dois perfis. A pessoa motivada, que gosta de se exercitar para ficar saudável e ter boa aparência. E a pessoa ocupada, que prefere fazer outra coisa devido à falta de tempo ou preguiça. No entanto, encontramos um ponto comum entre eles. Motivação extrínseca. Temos que dar um valor extra ao exercício físico. Claro, cada pessoa é diferente. Mas muitos de nós compartilhamos um grande problema. Dinheiro. E se pudéssemos ajudar as pessoas a economizar dinheiro enquanto estão se exercitando? Desenvolvemos este protótipo de bicicleta, que transforma os movimentos do corpo em energia elétrica através de um alternador. Sua peculiaridade é que você pode mover a parte da frente enquanto anda de bicicleta de verdade, carregar o telefone e jogar com seus movimentos e botões adicionais. Então, para a sua imaginação, será assim. A bicicleta provavelmente produz 200 watts por hora. Isso significa que aproximadamente 44 pessoas fazendo o exercício 15 minutos por dia pode iluminar 10 postos, manter ligado 3 roteadores de Wi-Fi durante todo o dia e carregar telefones no decorrer do exercício. Aqui temos como a bicicleta instalada seria. E como você pode ver, por assuntos de segurança, a bicicleta será ancorada ao chão, a parte elétrica será oculta, e se a bicicleta for removida de seu lugar, ela só hará uma alarme, porque terá um GPS monitorando sua posição. Então, é aqui quando o aplicativo entra em nossa solução. E como você pode ver, ele tem três partes principais. O primeiro é social. Nosso aplicativo será uma ferramenta para gerar comunidade nos bairros. Depois de gerar uma quantidade mínima de energia, você pode optar por doar sua produção de energia para o parque ou para a organização sem fins lucrativos. Segundo, o aplicativo terá diferentes modos de participação, então ninguém ficará de fora disso. Ele terá uma opção de treinamento gratuita, apenas para iniciar rapidamente seu exercício e monitorá-lo. Com a opção de jogos, você se conecta às suas peculiaridades e para que as pessoas possam desfrutar de seu treinamento de uma maneira diferente. E aulas pré-gravadas. Isso ensinará como usar corretamente cada equipamento e tirar o máximo proveito dela. Finalmente, ele terá um sistema de recompensa. Todo mês, os três principais geradores de energia receberão um desconto em sua conta de luz e receberão prêmios, sendo da mesma forma para pessoas que gerarem um mínimo de energia no parque e forem sorteadas. Podem ser bilhetes de ônibus, ingressos de cinemas ou qualquer prêmio de patrocínio. Os benefícios da nossa solução são estamos ajudando as pessoas a fazerem mais atividades físicas, estamos gerando energia sustentável e reduzindo os custos do parque, construímos um centro de comunidade nos bairros, teremos dados novos e atualizados sobre as pessoas para que o governo possa desenvolver as melhores políticas públicas e as pessoas estão economizando dinheiro com os descontos e prêmios. Em resumo, o PAN não vai apenas motivar as pessoas a fazerem exercícios físicos, vai motivá-las a serem pessoas melhores. Você pode, para mais informações, pode acessar o nosso blog e nos contatar pelo nosso e-mail. É isso, muito obrigada. Obrigado, Carla, pela apresentação. Bom, nós já estamos indo aí para o final do nosso tempo, mas eu gostaria de tecer algumas palavras aqui. Primeiro, parabenizar toda a equipe que esteve com a gente durante essas dez semanas, tanto os professores, os professores, servidores da instituição, quanto também os 26 alunos. Vocês têm aqui três desses alunos que estão representando todos os 26, e todos os trabalhos, o trabalho de equipe que esse grupo, esses grupos de alunos fizeram foi excepcional. Não só os três dos brasileiros que estão aqui, mas também os que nós recebemos da Finlândia, de Portugal e do Chile. E que foi, para a gente, um case de sucesso. Porque, quando a gente tinha planejado todo o desenvolvimento de forma presencial, quando nós vimos na obrigação de passar a seu desenvolvimento na forma virtual, na forma remota, nós, na realidade, não tínhamos, assim, total convicção de que isso iria dar certo. Porque o projeto não foi pensado para essa forma. Mas esse grupo de alunos, eles mantiveram poesos e realmente fizeram a sua parte, participando das reuniões e desenvolvendo essas soluções aí que foram excepcionais. Não só essas três apresentadas, quanto também as outras duas que não foram apresentadas aqui, mas que pode ser visto lá no meu canal do YouTube, que está às cinco apresentações. Eu gostaria aí de agradecer a cada um de vocês, o Matheus, o Gabriel e a Carla, que, com certeza, vocês representam muito bem aqui os 26 alunos que participaram do projeto. Gostaria de deixar aí um tempinho aí para que vocês pudessem falar também do outro lado. O que foi o projeto para vocês, como estudantes? O projeto foi muito bom, integrou uma turma internacional, tivemos contato com o inglês, mas também tivemos contato com outras culturas, algo que abre a cabeça em si próprio, conversar com outras pessoas de outras regiões, imagino, então, de outros países, de outras ideias, de outros tipos de criação. Então, como um todo, foi muito bom. O projeto La Passon trouxe para mim não só a experiência de poder compartilhar com outras pessoas e outras culturas diferentes, costumes e jeitos de lidar com o profissionalismo. Também a imersão no inglês, além de poder a gente trabalhar também com problemas e desafios da nossa sociedade perante empresas, e conseguimos, com êxito, executá-las aqui nesse projeto. Muito obrigado. O La Passon foi um motivo de muita mudança na vida, acho que de todos aqueles que participaram, né? Trouxe muita experiência pessoal e profissional para todos nós, desenvolvemos coisas incríveis de maneira que a gente nunca imaginava, mesmo sendo através de forma virtual, né? Como a gente não ficou presencial há muito tempo, mas foi muito incrível e muito maravilhoso conhecer pessoas incríveis como vocês, como todos do projeto, e poder ter essas experiências incríveis também. Ok, obrigado aí aos alunos, obrigado a todos, as pessoas que nos ouviram, né? E tenham uma boa tarde, e até mais. Tchau, 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 tchau Tchau.